monolulu monolulu livrinha eu sou meio ruim em ser mono eu vou tentar como é que eu tenho que arrumar que eu tô com a config do lol mas eu jogo em 1900 por 900 logo é assim que eu jogo né não aproveita e já me dá dicas porque eu não sou experiente você provavelmente sabe mais do que eu boa noite boa noite rapaziada como é que vocês estão velho na segunda que eu descobri que é mó legal eu achei mó divertido eu tô meio viciado até mas eu não posso trolar muito eu tô em oitavo no campo um belt que não custava nada nossa mas aqui judiaram de mim não judiaram de mim velho eu acho que tinha que ter vendido aqui velho 4 6 8 10 eu tinha que ter vendido mano que merda velho não vai drop a gold de novo pô acabaram comigo velho não queria dar pra levar porque precisava dos ziggs mano vou pra 20 aqui né assim mano tem que aprender muitas compras mano sempre fui lá no passado eu peguei gemma só vendo vídeo de live se eu não peguei mestre cara dá pra você pegar mestre sendo monocomp sabendo duas três comps dá pra pegar até challenger sabendo pouca comp pra ser sincero velho mas tem que ter elas bem masterizadas tem que saber os paths e tal mido fez lulu três vezes hoje tá mono tá mono tá mono vou ganhar isso não queria ganhar isso não queria ganhar isso mas igual boom forte pô vou ter que jogar de yordle eu acho mano com 6 yordles tá ligado não vamos ver vamos ver mas não da pra meter lulu com pequeninas mano minha front é enchanter velho vai ser muito ruim eu fui sabotado pô vocês viram meus augments como podia matar sejuzinho hein velho vai 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 corte vai corte beleza mas assim minha comp vai ter lulu né cara esse é um dilema que eu tenho tipo eu faço 30 não é que tem 2 ziggs pra eu comprar mano acho que essa é sempre a play tem alguém full open não ah esse eu vou é uma ideia do jogo ser for fã cara é só por um tempinho mano é que o set já cansou tá ligado as pessoas já pararam de jogar velho ele não tá caindo mano mano o itachi não tem jeito pô o cara tem um luciano 2 velho já tá acabando o set tá ligado já tá indo embora a gola tá de boa a gente tá no setup ok até beleza gola tá no custo 3 acho que esse desvio já não cara relaxou aí o cork eu vou jogar de cork cara não é isso que tu queria velho era pra você ficar feliz o ropedrão tá caindo mano espero que o yordle ainda esteja forte teve alguma mudança no patch atual? no yordle? cara aqui eu acho que eu faço 40 mano eu acho que eu vendo isso aqui tá quase certeza mano o veigar é o menos importante veigar não oh no isso aqui é péssimo pra gente esse over de quantos ele choca no 5-1 mano esse cara tá gigante velho e aí rafa tamo junto velho valeu valeu mesmo o que eu posso fazer né a gente tá bem rico esse ovo vem um item radiante um item normal um tomo e dois refugiadores então tá eu não posso ganhar o próximo round pelo amor de deus bom eu acho que eu perco pra todo mundo né tem dois caras tricado que eu posso enfrentar gigantesco mano tem um cara de blitz de puxão cara isso não se faz ó Bresley olha os itens do Bresley que isso cara cara olha eu não tô jogando o mesmo jogo que esses cara velho que isso mano poxa não será que ferrou mano eu acho ai eles diminuíram o tamanho dos yordle é mesmo não tinha reparado nisso mudou mais algo nossa eu não tinha reparado cara eu acho que eu não quero roletar nos 4 acho que eu quero roletar nos 5 mano se eu dou level no próximo round ou não velho eu acho que eu dou level aqui já mesmo que eu perca um pouco de ouro nisso se não vou sangrar muito eu dou level aqui 100% nossa tô muito rico mano que porra é essa é 40 eu desço oh no isso aqui é melhor eu acho cara não veio nada velho tô pensando em jogar de yordle só só 3 mano porque tipo eu tô muito distante do resto velho eu acho que vou pegar level 6 aqui mano forte cara é que eu tô eu tô sendo veitado também pô eu achei que essa aqui era uma pop 1 pô mas não é uma pop 1 tá ligado tô sendo veitado aqui pô o tamaninho da pop pô oh no o dragon claw é um problema muito grande vai precisar vex urgente gente é a vex que tanca pra mim não é a pop pô aqui meu time morre só na dragon claw velho tá essa partida aqui muito provavelmente é bot 4 foi muito difícil de não ser eu acho uns 40 uns 40 de vida tipo quando já for chegar anyway uns 30 de vida mas 30 de vida já é perigoso dá uma aguente bom aí vai eu acho que é sempre pequenos titãs não isso aqui é bom mas não ajuda muito o vento de segurança é muito forte mas eu acho que isso aqui salva meu jogo se pá velho blitz eu não quero DC pra 40 mano será que eu tô de boa agora? cara tem um nerdão do bresley aqui velho imagina que eu queira gargoyle aqui só que a gargoyle eu nem tenho a vex ainda esse rabadão mais de s vai eu vou upar mano vai eu caí contra o blitz nossa o bresley tá muito forte mano ele tá de meditação mf2 tem uma galera abençoadinha aqui nesse lobby de hoje aí mata umas peças aí time vai matar essas duas peças da front tá bom já tá pago, tá pago, tá pago paleta no 6? não mano eu quero hitar a pop e o zig valeu agora eu posso paletar agora que eu já hito acho que eu pego o rabadão mano tá no custo 3 também e a vex vai a vex ela dá uma segurada enquanto eu não tenho itens de tanque velho por causa de pequeninos cara eu tô sendo muito veitado pô pra mim parece que meu cork e minha pop estão 1 velho que mudança não é ruim a palavra que eu tô buscando mas velho sei lá mano é isso aqui velho enquanto é isso mano eu tô forte não? eu me sinto forte esse cara tá muito fraco a questão aqui agora é se eu vou pro 7 porque a pop eu vou hitar naturalmente ou se eu faço slow roll no 6 pela lulu e pelo cork cara vex 3 não é algo que eu vou hitar mano por causa do constantine mano ele não vai vender tão cedo a vex eu acho porque ele tá com ladrõezinhos velho ele vai rodar por muito tempo eu acho word illusions? como assim? eu não ligo pro nar eu vou ficar ignorando esse nar mano eu tô forte, eu tô forte, eu tô forte só que eu perco pra ele com a certeza essa vex aqui tá assada mano sim é o argument que deixou meus jordas pequenininhos esse lobby aqui ele tá muito atípico mano tem muitas pessoas fora da curva olha o tamanho do Itachi mano 30 de gold ele tem vai Lucian 2 desde o 2-1 tipo eu tinha que pegar tiny titans mano não tinha de escolha o real tinha que pegar eu acho que eu vou upar aqui apesar de que isso é um bom board pra eu ficar no 6 é um bom board pra eu ficar no 6 só que a lulu demora muito pra entrar no campo mano poderia ser só 6 yordas mais Lucian também ah cara acabaram comigo acabaram comigo agora acabaram comigo agora é um arco vem pra cá com certeza mano acabou cara acabaram comigo velho sério velho que isso mano que isso cara nossa mano tá de boa tá de boa tá de boa tá assim tá assim tem um antiga pop no próximo round faltam 2 corks aí eu não perco mais é literalmente impossível perder Pedro Banana tem um Draven 2 no 7 com 40 de gold que isso acho que eu não tomo muito dano aqui pô tomo vai Zigão pô Zigão tu é muito burro velho pô nunca critiquei hein tá boa loss boa loss gostei com dó dele é pois é pateta demais né velho ah pop cara faltam 2 corks mano próximo round eu vou descer meu gold eu acho olha que voo o argument ah caraca tomei pro Zenheart ah desviou esse cara tá de vex também o outro cara vendeu na real as vex dele o problema é que tipo o enchanter tá full no meta não tá velho então tipo vai tá todo mundo rodando 3, 4 enchanters eu acho que essa comp aqui deve tá horrível agora não? cara eu quero a Jinx eu quero muito a Jinx eu vou pegar ela velho só que vai ficar com outro bowl velho eu quero muito ela velho ela me ajuda muito na compra eu tenho 83 bowls velho tá um canhão eu vou fazer aqui cadê essa aqui mano Tá Tá Eu posso parar de sangrar um pouquinho, velho? Vem reforjador, puta merda é mesmo, velho Tem que lembrar que vem reforjador, mano Vem dois, velho Verdade, mano, tinha esquecido já disso, mano Vai vir, velho Do ovão True, 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 true Boa calma, boa calma Ah, isso aqui é forte, hein, velho E agora? O que é melhor? Oh, o que é melhor? Alguém tem sugestões? Eu não sei o que é melhor Turma do fundão ou conexão cibernética, velho É que isso aqui dá mana pra todo mundo mesmo Puta merda Não sei, eu acho que é turma do fundão Mas eu não sei, cara, eu realmente não sei Será que é cyber? Eu vou na de vocês, velho Na de vocês Muito difícil, pô, a decisão Porque as tuas são muito importantes Ah, e tem o breather de puxão E eu tinha esquecido dele, velho Ah, não foi ele, não foi ele Nossa, eu vi a forja ali, eu já jurava que tinha sido ele, mano Olha, e o Trynda que tomou um buff pesadaço, mano Não entendi nada, buffarei o Trynda, velho Sério É, então, vai vir item novo, tô ligado Vem item novo, vem um item completo Um tomo e... Inclusive eu tenho 3, 6, 7, 8, 9 sinergias Eu queria colocar 10, mano Dá um item pica aí, mano Tá, o Mata Gigantes foi insano Isso aqui eu vou reforjar, 100%, né O Mata Gigantes era o item do Kork, mano Isso aqui eu posso popar já, velho Tema do Arcanista Tema do Guarda-Costas Ou Socialite Achei o Guarda-Costas Ah, isso aqui é péssimo pra gente também Não vou achar uma Jinx tão cedo Tá, vamos lá Isso aqui vai aqui sempre Trap Claw com certeza eu vou fazer, mano E eu reforjo esse bowl aqui só Calma É isso aqui Beleza Mas e agora? Mas eu acho que é aqui na Vex, mano Não acho que é na Backline, não Acho que é na Vex, velho Ela é só no front, mano Porque senão vai ser ruim, velho Tá vendo? Eu tô chamando a Comp, velho Ela tá querendo aparecer, mano Agora a questão é Eu acho que eu deixo a BF solta na Jinx, né Porque o Mata Gigantes não é tão impactante Será que ela é na Lulu, mano? E eu recuava todo mundo Ah, não era, pô Não é possível Então, aqui a BF eu deixo solta E eu taco o arco no Ziggs E eu não posso tacar Eu só taco o arco no Nile Já era, né Certo, né Certo Mano Olha o Itachi, mano O problema do Itachi é que ele tem que tecar, mano Não, não é assim que funciona, Pedro É tipo, um item ou dois itens Dá na mesma, velho Não é tipo, quanto mais itens você tiver Mais mana vai farmar, tá ligado? Eu preciso colocar enchanter no board, mano Cara, esse cara Olha o Pedrão que fracassado, velho Pô, bonita comp, tá? E de Turíbulo, mano Fudeu Eu sou amassado aqui, velho Ah, não, mano Quatro enchanter Turíbulo O que eu vou fazer contra esse cara, velho A Oriana vai me amassar Opa Ou Ou nada Tô tomando um pau Mano Mano, por que que eles fizeram isso com o enchanter, né, cara? Olha que absurdo, cara Os caras destruíram o jogo no Fat for Fun, velho Olha isso, cara A luta não acaba, velho Foda-se Eu perdi, né O que que os caras fizeram, velho? Velho, mano Bizarro Ou Não passa nunca Não passa nunca, velho E aí, Gê Como é que você tá, velho? Não passa nunca, né? Tá Tá Essa aqui vai no boneco certo Beleza Uma cena agora É tudo que eu preciso Eu vou upar Botar uma cena Achar uma Vex 2 3, quer dizer E acabar o jogo Não veio, mano Estamos na Strat Estamos na Strat Eu prometi, eu prometi Estamos na Strat Ele tá até de TK Ai, TK 2, né Fala pra mim que o TK vai na Morgana, por favor E fala pra mim que a Morgana não morre antes do TK ultar Ah, velho Fake News, pô Não, a gente ganha, a gente ganha Tá de boa Caraca, a gente vai bem nessa partida, mano Essa HP do Lobo tá muito parelho Tamo, a gente tá Ah, beleza Forte, forte demais isso Uma Vex Cadê o Nerd do Bresley? Tá aqui Hummm Essa Frozen Heart Machuca o neném, velho Nossa, olha a Oriana, mano Putz, vou tomar muito dano, cara Cara, ninguém Ah, ah HP do Lobo, cara Eu vou de bot 4 HP do Lobo, socorro Esse Mata Gigantes é pior Eu acho que eu refaço ele Ele não vai fazer nada na Jinx, mano Eu acho Nossa, esse Lobo tá sabotando a gente Oh Ah, deixa irritar os dois Eu refaço isso Oh Eu não vou ficar com um de cada Ele tem que escolher, né Eu vou Vai vir o Narno próximo Pensando se isso vai Na Pop Ou se vai na Jinx Eu acho que vai na Jinx, mano Vai na Pop, na real Pelop Link também Tá, ele errou o Coração Congelado Ele vai me Zephirar Ih, ele não Zephirou Beleza Não, eu ganho Não é possível que eu não ganhe Não é possível Cara É capaz de pegar top 4 aqui Nesse round, pô Sério Menos 1 Menos 2 Menos 3 Oh, não Sigs de Debervis Nossa, o Brennan vai me amassar, mano Só os caras achando lendária no 8, né, mano Brinca pra caralho Cara, será que era redenção na Lulu? Eu tô até agora matutando isso, velho Tá Desviei do TK Desviei do TK Não, eu ganho Eu ganho Eu ganho Eu ganho Eu ganho O Itachi tá fraco, pô Ele tá de MF2, mano Ele só tem o TK, pô Não tem como eu perder esse round Impossível Perdi O TK não morre, pô O TK está de primeiro socorro Ele não morre, velho Tá, top 4 Top 4 Top 4 Beleza Beleza A gente ficou top 4, mano Beleza Eu sou o mal Pari Agora um top 3 Pra fechar com chave de ouro A gente tá 100% contra o Bresley Ai É, ele posicionou como eu imaginei que ele iria Mas não tinha muito o que eu poderia fazer Ai, rodou o último sussurro na Jinx Ai A Syndra acabou comigo Eu esqueci disso Mas calma, calma As redenções estão trocando, velho Relaxou O Corcão foi buscar ali Na backline Beleza Beleza Top 2 Beleza 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 Não boto fé nisso, pô Beleza É TG sempre aqui, não? Não é o que eu acho que é GA Podia ser o Corcão Congelado também Nossa, a gente ficou top 2 nisso aqui, velho Sério, tá doido, pô Só me tira, né? Só me tira desse love, mano Eu não ganho nunca de ser pedra, velho Nunca Tem Singed? Tem Então eu tenho que fazer isso aqui Tomei Singed Ai, tomei coração Nossa, eu tô ferrado demais, mano Socorro, velho Ah tá, não tinha como eu ganhar isso Não tinha como eu ganhar esse round Mas tá pago, tá pago Ah, top 2 tá pago Beleza Pô, tem que lembrar mais vezes que vem reforjador, mano Eu tinha esquecido disso Acho que se eu soubesse que vem reforjador Eu não teria feito canhão Sempre vem o reforjer Tomei 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 Tchau, tchau.